Votaram, sim, 75 senhores e senhoras senadoras. Está, portanto, aprovado o substitutivo. Ficam prejudicadas as propostas. O parecer da comissão diretor oferecendo a redação final para o segundo turno será publicado na forma regimental. A matéria constará da ordem do dia para o segundo turno constitucional. Lembrando aos senhores senadores e senhoras senadoras que no segundo turno teremos três sessões deliberativas como determina o regimento e poderão ser oferecidas durante esse período emendas pelos senhores parlamentares e pelas senhoras parlamentares dessa Casa. Portanto, está aprovada a matéria em primeiro turno.